Fala galera que falou de hoje, mano, estamos com o Gamecar Parking, mano, aqui ó, mano, já vou começar o vídeo assim, mostrando meu carro, meu carrão, o Supra, ele tá todo mexido aqui, mano, então, mano, vocês veem, o jogo é bom, é um jogo bom, aqui tem o modo multiplayer e o modo singular, mas vamos tentar no singular, na cidade. E, mano, tem vários outros carros, eu agora tô aqui com o Supra, né, aqui ó, mano, temos essa câmera, temos essa câmera, essa câmera, essa, essa, e aqui em primeira pessoa. Então, mano, o mapa é grande, é o tamanho do mapa. Manos, eu venho aqui pra essa ida, só pra vocês verem. Deixa eu tirar a primeira pessoa, que eu não sou muito fã. Manos, o jogo tem outros carros, e tipo, esse carro aqui no jogo, claro, você tem que fazer missão e comprar. É, esse carro aqui eu comprei por 61 mil, 61 mil. Eu só não tenho ele, mas também tem o Dodge Charge. Tem o Dodge Charge. O Skyline. E, poxa, é só isso que eu tô lembrando agora. Mas também no jogo tem vários outros carros que, tipo, um exemplo deles é qual? O, o, poxa, só o nome do carro, tá na punta da língua. O, o, uma BMW, tem as BMW do jogo, tem caminhão, tem um bocadão de carro. No jogo, também tem como você colocar gasolina como se fosse vida real, literalmente. Deixa eu tirar aqui, tá vendo essa chave aqui embaixo? Só apertar, eu desligo o carro. Aí agora eu tento andar, não liguei o carro, posso sair também do carro. Tem esse sorriso aí, ó, olha o que ele faz, feliz. O sapato, ele dá um pulinho, dançar. Como o personagem dança melhor que eu. Calma, deixa eu colocar aqui pra ele bater palma. Calma, gente, tá um pouco difícil aqui pra botar pra ele bater palma. Aí, ó, ele bateu. Aí, agora ele tá dançando. Tchá, 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 tchá. Só você botar pra ele andar, se quiser que ele pare. Pera aí, deixa eu botar pra ele pular aqui, que ele deu uma bugadinha no chão. Deixa eu vir aqui. Tem que ligar, né? Esse jogo, mano, é gratuito. Você procura lá na Play Store. E pode jogar à vontade. Deixa eu colocar aqui pra primeira pessoa. Mano, vocês vão perceber que eu tô pausando toda hora o vídeo. Porque o jogo é cheio de propaganda. Se eu descer aqui, eu vou pra ponte. Deixa eu botar aqui o carro na pista. O jogo sempre me coloca na contramão. Eu vou acelerar aqui, né? Vou colocar em primeira pessoa. Ai, droga, vai pra primeira pessoa. Tá aqui na ponte. Deixa eu colocar... Aí, mano. Mano, o jogo tá bugando um pouquinho, porque... O carro tá cheio de acessórios e buga mesmo, normal. Então, mano, já chegamos na ilha, né? Deixa eu ver se estamos na ilha. Não, a ilha é pra lá. Deixa eu apertar aqui na pista. Quando você aperta na pista, velho, você volta pra onde você tava antes. Aqui, eu continuo indo pra lá. Mas aqui, ó. Eu até gosto de ouvir o barulho do carro acelerando. Vamos ir aqui pra ponte, né? Pra vocês verem. Mano, eu espero que você rebaixar o carro, mexer nele todo, todinho mesmo. Eu depois vou fazer um vídeo mexendo no carro. Eu vou vir aqui pra ilha. Eu vou ter que virar aqui. Puxar a ré. Mano, eu sou bom em dirigir em primeira pessoa? Mais ou menos. É que eu não treino muito, eu fico fazendo missão, velho. Aí eu arrumei o carro todo, só pra poder fazer vídeo pra vocês. Olha a galera. Mano, vocês estão vendo aqui, né? O jogo, ele é bonito. Um jogo bom. Não é pesado. Não sei quanto gigabites é, mas eu sei que não é pesado. Deixa eu me direcionar, que eu ainda não conheço o jogo direito. E vamos ver, né? Se eu for pra lá direto, dá pra eu ir pra ilha. Então, vamos vir aqui. Cortar aqui. E eu acho que é aqui mesmo, né? É essa passagem. Sim, é aqui mesmo. Eu vou correndo. Mano, o jogo tá bugando demais. Aqui, ó, manos. Estamos aqui no... Na ilhazinha. Deixa eu parar aqui pra vocês verem. A ilhazinha. Esse mapa é enorme. Ainda tem mais pra aqui pra cima. Aqui, ó, manos. Aqui na ilhazinha tem essas casas. Mas, manos. Vocês não vão acreditar. Tem uma casa aqui na ilhazinha tão bugada. Tão bugada, velho. Que dá pra você entrar nela. Você tinha que comprar. Mas ela tá tão bugada que dá pra você entrar nela, velho. Deixa eu vir aqui com uma pessoa sensata. Faria. Puxa aqui a ré. Joga a traseira. Para o carro. Eu não desliguei porque eu... Não vou esquecer aqui, ó, velho. Se você vir aqui, vai mandar você comprar. Mas eu não tenho esse dinheiro todo. Então, você pode tentar por aqui, ó. Tem vezes que a porta vai tá bugada. Dá a ideia do jogo mesmo, né? Quando tá bugada aqui, você pode tentar... Aqui, ó, velho. Pronto. Eu entrei na casa. Ela tá toda bugada, eu tô dizendo. Da porta que dá pra sair, não. Dá pra você ver a casa, velho. Mano, vocês tão vendo aqui como o jogo tá bugado. É massa. Daí que tá bugado. E se vocês tiverem ouvindo passarinho, é do jogo mesmo. Mano, é do jogo. Pronto. Vamos subir aqui, velho. Vocês tão vendo que o personagem tá bugado. Porque a casa tá bugada. Aí, ó. Tô dizendo que a casa tá bugada, mas... Eu já subi lá em cima já. Vamos correr aqui pra poder subir. Tô subindo aqui, ó. Nas escadas. Aí, ó, mano. Tô dizendo que dá pra subir a casa. Deve eu vir aqui em cima. No segundo andar. Tem o segundo andar, velho. Mas eu vou subir logo pro último andar. Pra vocês verem como é lá em cima. Opa, aí, ó, velho. Já caí em um quarto praticamente invisível pra mim. Opa, aí, como o jogo fica todo bugado. Vim logo aqui pra fora, mano. Essa não é uma casa. Essa é uma mansão. Muito bonita. Lá em cima ainda tem uma parte. Então, velho. É... Estou pensando ainda... Em... Fazer... Uma série no canal. Se vocês quiserem, mano. Deixem aí nos comentários. Que é, mano, os carros. Que dá pra você comprar. Mano, eu tô pensando em trazer outro vídeo. Comprando um carro pra vocês verem. Eu depois turnando ele, entendeu? Aqui, ó, galera. Eu tenho esse Dodge Charge. Que tá bem diferente. Quando, tipo, você vai comprar aqui, ele tá diferente. Tem essa BMW. Essa outra BMW aqui é a M3. Esse carro eu não conheço. O Supra, é claro. Esse daqui, pelo que eu lembro, é um Civic Type. Pelo que eu lembro. Esse daqui é o Audi. É o Audi TTS. A gente pode chegar aqui perto e procurar um nome. Aqui, ó, velho. Esse daqui, claramente, dá pra ver com a BMW. BMW também. Esse daqui, pelo que eu lembro, é um Calibus. Mano, esse daqui é um pouco difícil de reconhecer. Mas, se vocês olharem bem aqui pra... O formato dele é aqui no fundo. Eu acho que é no fundo, sim. Esse carro... Essa aqui é uma caminhonete da Ford. Caminhonete da Ford. É bem difícil de entender, mas sim. É uma caminhonete da Ford. BMW. Quem conhece esse carro, mano? É o... Meu primeiro carro do Need for Speed nos limites. Que é o Subaru. Ele é lindo demais. Tem esse outro Calibus, velho. Que parece um carro do futuro. Essa outra BMW. Essa outra BMW. E, mano, também tem esse Nissan Skyline aqui, ó. Eu tenho ele também. Esse carro aqui, velho, é... Esse daqui é um carro que... Passa lá no carro Zoom do Relâmpago McQueen. Esse daqui é o Dock. A Mitsubishi Evolution X. Tem... Esse outro Subaru aqui que eu também tenho. Essa BMW. E por aí, velho. Outros carros aqui que também não conheço muito. Pelo que eu sabe, esse daqui é um Dodge. Aí, ó. O Dodge Charge. Aí, Dodge. Tive ele no Asphalt 8. Primeiro carro que você pega do Asphalt. E, ó, mano. Um bocado de carro. Um bocado mesmo. Mano. Esse... Esse jogo aqui tem... Você acha que esse jogo aqui tem carros infinitos. Mas eu sei qual é o último carro do jogo. É um Kone Seg One. Falando nele... Meu amigo aí, Matheus. Matheus Alexander. Ele gosta muito desse carro aqui, ó. GTR. Ó, Matheus. Vou falar logo pra você. Eu posso fazer um vídeo comprando esse carro e mexendo nele. Vai ficar todo bonitão. Tem esse... Esses carros aqui, ó. Essas máquinas. Mano. Meu amigo Diego Café. Ele gosta muito desse carro aqui, ó. O Bugatti. E desse Kone Seg, véi. Esse Kone Seg One. Esse carro que corre pra caramba. Fico, às vezes, vendo o vídeo dele, véi. Nossa, isso aqui é uma máquina. Uma máquina de corrida. Então, manos. Esse foi o vídeo, né. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam. Se vocês quiserem que eu, tipo, pegue outros carros, como... Episódio que vem, vocês podem escolher se eu pego o Skyline ou o Dodge Charge. Calma que eu já vou achar ele. Olha ele aqui, ó, véi. Tudo rebaixadão. Então, manos. Eu já fui. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...